E aí galera, o que que chegou aqui pra mim? Deixa eu ver se eu arrumo um tempinho pra testar. Top! Vai assistir o armoço, depois que o seu pai ia comer também. Vamos lá galera. Chegou o armoço aqui ó. Forquilha. CO2. Deixa eu ver o armoço. Deixa eu ver o armoço. Deixa eu ver o armoço. Final de semana aí, vou derretendo o chumbinho pra ver como é que a gente viu o chumbinho. Mas a primeira impressão aqui bem, bem caprichada mesmo. Valeu CO2 Brasil. Aí pessoal, essa aqui é a conquilha da CO2 Brasil. Esses daqui são os chumbinhos que ela faz. 36, 35, 28 e 18 grãs se eu não me engano. Esses daqui são os chumbinhos que eu fiz pra experimentar. Assim, eu tô aprendendo ainda, recebi ela ontem. Mas aparentemente, uma conquilha muito boa, ótima mesmo. De ótima qualidade. Ela tá com esse pretinho nela ali, que é grafite. Que eu passei pra lubrificar que tem que passar, certo? E assim, pra quem tem carabina mais forte tipo a caçadora, tem o 36 e o 35 e o 28 grãs, que é top, cara. Top, top, top. Agrupa bem. Tanto no cano Fiora, quanto no cano SMS ou da CBC NITX1000. Aí é fazendo teste, né? Mas, pra quem tem carabina fraca, tipo eu tenho também aqui fora minha caçadora, essa G2 aqui. E eu fiz os testes aqui. Ela agrupou bem com o chumbinho 18 grãs e o chumbinho 28 grãs. O 35 grãs serviu também, só que fica pesado pra ela. Aí o que que acontece? Ela agrupa, só que você tem que fazer uma regulagem da mira mais pra baixo um pouco. Entendeu? Mas serviu certinho também no cano dela. Então é isso aí, galera. Pra quem tinha dúvida aí se serve, se os chumbinhos iriam servir em carabina mais fraca, tá aí. Serve certinho. Esses três. Esse daqui não. Esse daqui só em PCP. Esse daqui só em PCP. O de 36. O de 35 ainda serve. Na G2 serviu. 35, 28 e 18 grãs, certo? Mas só que esse de 35 fica pesado. 28 e 18 deu certinho. Fica bacana. Fica bacana. Agrupa bem. Chumbinho 28 grãs na CBC G2. Olha a perfeição que ficou, cara. Olha aí. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Fica bacana. Obrigado.